E aí pega a visão, ó E vou ver essas as alianças pra todas as meninas Do kitipo e tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira aqui no baile, em brasa com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança, quente e valia Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando eu gosto no baile, olha o que ela faz pra geral Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, fica Ela bate com a bola no patão, vai Passa, sarra, roça, esfrega, dança, fica Ela bate com a bunda no patão, passa, sarra, roça, esfrega, dança, fica Ela bate com a bunda no patão, vai Bum, 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 vai bundão Vai bundinha Desce com a bunda no chão, sobe voçando a xerequinha Vai pra tcheca, na moral, não vence, não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral, não vence, não dá ruim pra você A chota dela bate de frente com meu pau e deu perder A chota bate de frente com meu pau e deu perder Vai pra tcheca, na moral, não vence, não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral, não vence, não dá ruim pra você A chota dela bate de frente com meu pau e deu perder Faxota, bata de frente, com teu pau e do PT Cara dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Cara dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Envolve essa saliência pra todas as meninas O kit que tá catando e esse é o clima Pra toda solteira que não vai lembrar as rapaz amiguinha Já tá bem doida de doce, te lança o kit de valinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a ponta no palco, então vai Passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a ponta no palco, passa Passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a ponta no palco, vai pro bondão Desce com a bunda no chão, sobe voçando a xerequinha Vai pra tcheca, na moral, não vem se não tá ruim por si Vai pra tcheca, na moral, não vem se não tá ruim por si A chota dela bate de frente com meu pau e meu PT Com a chota bate de frente com meu pau e meu PT Que ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você